Nesse vídeo você vai aprender três formas Três? Três? que você, sendo engenheiro ou técnico da área de elétrica, eletrônica, automação, pode começar a empreender. Opa, aqui é o Luan, estamos começando mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, eu vou te falar como você pode começar nesse mundo do empreendedorismo, principalmente pra você que é da área técnica assim como eu. Bom, então já deixa o seu like aqui no vídeo, se ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E assim, eu já empreendo há uns cinco anos e durante esse tempo eu tentei muita coisa, eu errei muito e claro, aprendi muito também. Eu sempre me imaginava assim, trabalhando em uma empresa muito grande, como um engenheiro e tal, mas eu nunca ficava muito satisfeito com o emprego, parecia que sempre faltava alguma coisa ali, então eu sempre ficava buscando novos desafios. E assim que eu me formei, foi ali bem no começo daquela crise que começou aqui no Brasil, e eu fiquei desempregado. E antes disso, no ano anterior, no meu último ano da faculdade, eu tinha saído de um emprego estável pra estagiar em uma multinacional. E eu ia ganhar bem menos, mas era uma oportunidade que eu vi pra crescer e ser realmente um engenheiro. Mas como eu disse, começou essa crise e eu não fui efetivado. Então eu me vi ali desempregado e não estava mais estudando, depois de passar aqueles cinco anos numa rotina intensa. E aí, nesse meu tempo livre, eu fui buscar formas de ganhar dinheiro, como fazer automações residenciais, utilizando o Arduino, criar equipamentos e começar, claro, aqui no meio digital. E agora eu vou te falar as três formas que eu vejo que, como engenheiro, você vai conseguir empreender. A terceira é a que eu atualmente mais atuo e a que eu mais gosto, na verdade. Então bora lá! A primeira forma é fazer consultorias. Você tem conhecimento em alguma área que poderia ajudar pessoas ou empresas a saírem do ponto A e irem ao ponto B? E às vezes, né, você pode estar aí pensando que precisa ser um especialista, alguém que manda um dia muito pra prestar esse tipo de serviço. Mas na verdade não. Sabendo o básico de algo, você já sabe mais que muita gente. Por exemplo, eu recebo direto vários pedidos de ajuda de pessoas querendo criar projetos simples, né, com o Arduino. Seja, sei lá, com o TCC ou alguma ideia que eles querem tirar do papel, mas não tem conhecimento nenhum. E essa é uma ótima forma de começar a empreender. Você não precisa gastar quase nada de capital. Talvez apenas ali na divulgação, né? E a segunda forma é criando um produto. E diferente da consultoria, em que você está dedicando o seu tempo ali, vendendo a sua hora, né, criando um produto, você consegue escalar muito mais. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal em que eu te falo os quatro passos pra você te seguir, né, se você quiser ganhar dinheiro com o Arduino criando um produto. Vou deixar ele aqui nos cards e na descrição pra que você possa assistir depois. E a desvantagem, né, é que desse jeito sim, você vai precisar investir um dinheiro na produção das primeiras unidades do seu produto. E a terceira forma, que é a que eu particularmente mais gosto, é que unem as vantagens da primeira, que não é necessidade de muito capital, né? E da segunda forma, né, que é a escalabilidade. E essa, né, a nossa terceira forma, é empreender no mercado digital. Como eu comentei, né, da consultoria, você tendo conhecimento em algo, você pode ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos. Mas na consultoria, você tem o seu tempo limitado, né? Agora, se você pega esse conhecimento e transforma em um livro digital, ou um curso com vídeo-aulas, digamos que você tem um trabalho apenas uma vez e vende infinitas cópias, né? E claro, com a internet, isso é potencializado demais. Porque, né, diferente de um produto físico, que você sempre tem que gastar quando você for produzir mais em uma unidade, o material digital não tem custo nenhum. Bom, e essas foram as três formas que um engenheiro pode começar a empreender. Claro que existem outras. Se vocês quiserem que eu fale mais, comenta aqui embaixo que eu posso fazer uma parte luz desse vídeo. Também comenta aí qual dessas três formas você mais gostou e qual você quer começar, ou até, né, já começou e já está empreendendo aí. Também não se esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Bom, também segue a gente lá no Instagram, arroba endezer. Lá eu falo muito sobre automação e empreendedorismo. Te vejo lá, hein? Um grande abraço, falou e até mais!